e a nós de novo aqui pessoal fazendo mais um fazendo mais um vídeo aqui de teste para o monitor e olha eu vou aproveitar colocar dois vídeos que aí resolve vou dar um tirinho ali aqui com a gm-65 maverick é só ligar o armamento o modo ag já vou selecionar ele aqui e como eu não tô com o pódio eu vou ter de usar o sensor aqui na ponta do nariz o sensor de tv estamos a 18 do ipod o maverick já está selecionado e aí vou ligar o sensor de tv beleza e o descer lá para o solo e aí eu sei que tem dois alvo ali e é aquele no visual mesmo e abaixar aqui deixa eu ver se eu vejo parece que eu vi um beleza colocar o queijo em queijo vou dar um zoom beleza o selecionar o maverick eu sei o som e r é 13 tá travado não é trava só com o próximo de 10 e olha lá 10 deixa eu ver se ele trava travou não travou agora travou olha lá dispara e tem outro alvo pegou outro alvo que é dele 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 já pegou vou dar um zoom aqui senão a gente não enxerga pegou também travado foi é só que não tá travadinho não né acho que ele vai errar não não aquele ali é o da vai sim pra acertar vamos observar aqui que vai ter splash av8b nada de ataque fazendo um teste nos vídeos aqui pessoal eu aproveitei peguei o vídeo e tô gravando pra vocês fazendo dois tirinhos de maverick aqui todo mundo sabe que os maverick demoram a chegar lá embaixo bem aqui no mouse olha lá um splash tá vendo aqui no mouse olha lá dois splash aqui ó deixa eu ver se tem um f7 aqui tem não morreu tem jeito não morreu ó ó a qualidade rapaz rapaz é lindo demais peraí ó o efeito é filho o trem tá bom viu agora tá bom se o pessoal do DCS não estragar essa versão aqui pra mim tá bom ficou bom e a qualidade tá boa ao FPS tá estável tá bom é isso aí esqueça um teste pessoal obrigado foi tchau 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 tchau